Com meu louvor, Senhor, vou te adorar Louvar-te, ei, Senhor, com meu louvor Para vencer, Senhor, é só jejum e oração perante o altar É glória a Deus, Senhor, Jesus, meu Rei Louvar-te, ei, Senhor, com meu louvor Louvar-te, ei, Senhor, por mim morreu na cruz Seu sangue puro, santificou Esta igreja tem muito valor Pois o teu sangue não presta Quem acredita, fecha seus olhos e comece a orar Louvar-te, ei, Senhor, nesta batalha O Senhor já está Pois vencerei, Senhor, eu creio em Ti Esta batalha não é para mim O bom lutador, ele já chegou A batalha é dele, ele é vencedor A batalha é dele, você acreditou A batalha é dele, você já ganhou Louvar-te, ei, Senhor, com grande prazer Louvar-te, ei, Senhor, com meu louvor Louvar-te, ei, Senhor, louvar-te, ei, Senhor Tu és poderoso Tu és meu Senhor A batalha é dele, ele é vencedor A batalha é dele, você acreditou A batalha é dele, você já ganhou A batalha é dele, somos vencedores A batalha é dele, somos vencedores A batalha é dele, somos vencedores Tchau, tchau.